Se inscreve no canal, deixe seu joinha e vamos lá! Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mesmo se não estiver, lembre-se que é só uma fase e tudo ficará bem, tira aprendizado de tudo. E o que significa sonhar com folhas? Folhas em sonho tem um simbolismo bastante claro. Sejam folhas verdes ou folhas secas, em caso o sonho é interpretado como uma mudança. E você pode tomar como conselho, necessidade, premonição, dependendo das circunstâncias de sua vida. Sonhar com folha verde significa encontrar nova felicidade, melhorar em vários aspectos de sua vida. É um símbolo de fertilidade, crescimento, abertura. Alternativamente, as folhas representam a passagem de tempo. Dependendo do calor e o tipo de folha, o sonho poderia estar destacando em certo período de tempo. Quando você está segurando uma folha ou folhas verdes na mão, ou está embaixo delas, esse sonho pode se referir a sua saúde e atitude saudavelmente forte. Ver algo assim em seu sonho é uma mensagem muito positiva para você. Sonhar com folhas secas implica uma mudança, mas o sonho não fala de prosperidade, mas de problemas, de complicações para caminhar com passo firme para a felicidade. O significado de sonhar com folhas secas pode dar-lhe uma ideia de que impede ser feliz. Folhas secas simbolizam o passado, velhas lembranças que atrapalham o seu caminho, amizades negativas que você deixa de ir para trás, padrões vitais que você tem que renovar para sair daqueles ciclos obsoletos e dar o salto para um estágio novo. É por isso que você não deve tomar o sonho nas folhas secas como algo negativo. De forma semelhante, ver as folhas secas, mústulas ou espalhadas no chão em sonho significa que é fala de falta de esperança, desespero, tristeza, fase improdutiva. Se você estiver varrendo folhas, então representa o fim de um projeto em relação à situação. Também significa experiências. Folhas com ventos. As folhas que são resolvidas pelos ventos que ficam voando. Aponta para a fragilidade emocional de quem sonha. Talvez esteja perdendo um ponto de referência na sua vida. Sonhar com folhas que nascem e germinam pode dar esperança para uma nova fase de crescimento de vida, um melhor futuro. Sonhar que pisa no tapete de folhas mortas pode representar que você está se adaptando a um relacionamento amoroso com o pressentimento de que logo vai acabar. Talvez você esteja ciente que terá decepções ou sofrimentos no futuro, mas a esperança de um novo sentimento. Também pode indicar que você é algo do passado que está sufocando você. Esse sonho recomenda tentar esquecer, porque esquecer é a única chance de encontrar a alegria novamente. Sonhar com folhas nas estações. As folhas de primaveras no sonho simbolizam novas ideias e novos projetos. Sonhar com folhas verdes no verão indica novos projetos que podem ter um bom resultado final. As folhas amarelas de outono no sonho podem representar o fim de uma fase de sua vida e um resumo de suas experiências. Sonhar com folhas secas de inverno representa um fim ou um fracassos. Sonhar com folhas casos especiais. O que significa sonhar com folhas de louro? Significa que você precisa se sentir apreciado, encorajado. É um período de baixa estima que precisa de um remédio. Significa sonhar com folhas de manjericão. Significa que na família há harmonia e paz, boas notícias e em breve talvez até mesmo beber. As folhas de palmeiras em sonhos apontam que você pode fazer uma regeneração do seu corpo e do espírito. Se as coisas não vão bem, a solução positiva está próxima. Talvez uma viagem pode ajudá-lo melhor em seus passeios simples. As folhas de hortelã. Significa que você tem a frescura de estímulos internos. Elas representam as dificuldades da vida. Elas repelem essas dificuldades. Mas também que você está pronto para lutar contra a diversidade com amor. Seja proativo. Sonhar com folhas de oliveira. O que significa? Significa que é hora de acabar com o mal-entendido. E tentar encontrar uma unidade que tem faltado. A esperança de boas notícias e salvação das relações humanas. O que significa sonhar com folhas de figueira? Vitalidade e forças para a segurança estão na mão, especialmente no amor. É hora de expor todo o seu charme. O que significa sonhar com folhas de salada? Você tem que compreender os valores mais básicos da vida. Mas primeiro você tem que fazer um trabalho de purificação total. Como olhando para dentro de si mesmo e corrigir suas impurezas. O que significa sonhar com folhas de ouro? Seus projetos são canalizados ao longo do caminho de realização. O destino é, no entanto, cuidando para você ter uma criação demasiadamente expectativas. O que significa sonhar com folhas brancas? Dentro de você agita emoções internas da pureza e simplicidade e procura o bem em tudo. O que significa sonhar com folhas pretas? Laços e relações não estão expandindo. Brigas, inclusive físicas. Isso porque talvez você seja um pouco nervoso e negativo. Sonhar com folhas vermelhas significa que você está reivindicando suas independências e seu poder. Você está tendo muito motivo na vida pessoal e no relacionamento com outras pessoas. Talvez você esteja envolvido em um relacionamento estável. Você precisa avaliar seus objetivos e como você alcançará. Pode haver algo que incomode ou irrite. Sonhar com folhas em sua boca indica que você gostaria de expressar plenamente seus sentimentos e suas emoções. Use a inteligência e intuição que você entenderá que você é o que você quer. Sonhar com folhas dentro de casa significa que as questões familiares delicadas que precisam de uma solução, especialmente se as folhas estão secas. O que significa sonhar com muitas folhas? É uma fase de mudança mental na ordem da vida, mas é preciso paciência. É um momento de transformação a partir do qual você se torna e que deve aproveitar todas as oportunidades. Sonhar com comer folhas significa que você está nutrindo de emoções, no entanto você não se sente completamente satisfeito. Sonhar com coleta de folhas significa que você tem que fazer a limpeza sedimentando resíduos emocionais ao longo do tempo. Use uma mudança antes que você fique com um cobertor muito curto. Sonhar com corta folhas significa que você está suavizando a parte de seu caráter. Isso pode sair de uma obra-prima, como você pode ser um desastre, mas tudo é apenas temporário. O que significa sonhar com cuspir as folhas? Você está cansado e é hora de esclarecer algumas coisas. Vai ser difícil você correr o risco de ficar mal compreendido, mas não fazer nada é muito pior. O que significa sonhar com queima de folhas? Isso significa que o passado é passado e que aconteceu, mas você tem que virar a página, sacudir tudo o que era. Números da sorte associados a folhas. Sonhos com folhas. Palpites na loteria e o jogo do bicho, de acordo com a cabala, 60, 30, 17. Se as folhas estão caindo, 12. Se elas são verdes, 42. Folhas secas no chão, 49. Se você gostou do vídeo, então se inscreve no canal, curta, compartilhe, comente e deixe aquele seu joinha, porque assim você vai estar ajudando o canal a crescer e cada dia mais fazer novos vídeos para você. Obrigada e até o próximo vídeo. Se quiser saber outros sonhos sobre árvores, plantas, etc, floresta, qualquer outro tipo de sonho, é só você ir na nossa playlist de sonhos e ver sobre outros sonhos. Há vários vídeos de interpretações de sonhos, espero que vocês gostem. Então se inscreve no canal, faça parte da nossa família, compartilhe com a gente, dê o seu joinha, porque assim você vai estar ajudando o canal a crescer e cada dia mais fazer novos vídeos para você. Se você quiser saber significados de números, de animais e outras coisas que você anda vendo ou sonhando, clique na nossa playlist de simbologia para saber tudo sobre o que está acontecendo na sua vida e se você quiser saber a interpretação dos nomes, é só clicar na nossa playlist de nomes. Segue em nosso canal, temos vídeos novos todos os dias, o canal sempre está sendo bem visto e para crescer precisamos que você se inscreva no canal e compartilhe com mais gente. Então obrigada e até o próximo vídeo. Valeu! Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários, assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo!